Dois estudantes da Unicamp foram detidos hoje em uma panfletagem pro radar de perto do terminal central de Campinas, no interior de São Paulo. O local onde eles estavam é um ponto tradicional de campanha eleitoral e não há relatos de proibição de panfletagem. Um guarda municipal apreendeu o material dos estudantes João Pedro Buzowski, aluno de Economia e Marcela Carbone de Ciências Sociais, antes de levá-los à sede da Polícia Federal em Campinas. Os estudantes já foram liberados. E aí nesse momento eles falaram que a gente estava cometendo um crime eleitoral e que ia encaminhar a gente para a Polícia Federal. Foi então que eu liguei para minha mãe, que é advogada, que estava contando a situação e comentei com ela, mãe, a ditadura voltou. E aí o guarda municipal que estava do meu lado disse o seguinte, sim, a ditadura voltou, graças a Deus, é isso que está acontecendo. Isso deixou a gente muito indignada porque de fato era uma abordagem política, estava se demonstrando que era uma abordagem política, eu falava sobre isso, falava para os guardas, isso está se demonstrando uma abordagem política porque você não está conseguindo me mostrar essa lei que diz que o Terminal Central é até aqui, até porque tinha uma grade. A grade para mim era uma expressão física que o Terminal Central acabava ali e a gente estava para fora. Eu tentava argumentar isso, ele não deixava e dizia que eu estava desacatando a autoridade por tentar argumentar. E aí eu comecei a falar com a população porque eu falei assim, bom, já que eu não posso entregar panfleto, então eu vou falar as ideias que estão aqui no panfleto para a população, porque falar eu ainda posso. E aí ele disse, não, você não pode falar. Aí ligou para o superior dele e disse que tinha uma barradeira, que estava gritando e que estava gerando um tumulto, aglomeração e tudo mais.